Música Segundo o Amazonas Energia, mais de 240 postes foram danificados após a colisão de veículos com a estrutura. Este ano, 114 tiveram que ser substituídos. Um prejuízo que ultrapassa os 900 mil reais, já que cada poste chega a custar 8 mil reais. Nas paradas de ônibus, o problema é o mesmo. A mais comum custa quase 11 mil reais. O número de infrações de trânsito por uso de substâncias psicoativas chegou a quase 600 de janeiro a maio deste ano. Apesar da queda de 11,5% com relação ao mesmo período do ano passado, o Detran Amazonas alerta que o índice é alto e a possibilidade de acidentes muito maior. Mesmo com o trabalho socioeducativo, o órgão chegou a registrar novas ocorrências dos mesmos infratores. Nós já tivemos casos de condutores serem flagrados nesse prazo de um ano, duas vezes pela mesma infração da alcoolemia. Nessa situação, esse cidadão tem a habilitação caçada, poderá ter a habilitação caçada, não poder dirigir pelo prazo de dois anos. A penalidade para quem faz o uso dessas substâncias e sofre acidentes de trânsito envolvendo patrimônios públicos pode ficar pior. Isso porque um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas quer responsabilizar pelos prejuízos os condutores envolvidos nesse tipo de ocorrência. Segundo a proposta, é uma forma de economizar com a substituição e a manutenção desses patrimônios. Se aprovado, o projeto impõe a restituição integral dos danos materiais. E nas ruas, muita gente concordou. Tem que pagar, isso aí eu concordo. Porque quando ele bebe, ele já está consciente que ele vai causar danos, tanto com ele como com o público. Cometeu o dano, tem que pagar. Eu acho justo, sim. Porto, qualquer coisa que é público, é comprado com o nosso dinheiro e com os nossos impostos. Então, quem danificar tem que pagar. Se você quer ficar por dentro de conteúdos como esse e muitos outros exclusivos, já curte, compartilha e se inscreve no canal.